Mensagem extraída de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 27 Pedir e obterês Item 22 Maneira de orar O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o Espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tende a levar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos. Não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes demonstrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não! Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferencialmente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E a vez com frequência exclamado. Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça mistério vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais o acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar, Sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrissão o vos humilhardes diante do Supremo Juiz quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes, Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Vêmonô, Bordeus, 1862 e aí o